A gente está indo para o Animalia Park, carreata de carrinho de grãs, as duas primas andando junto. Nossa, que caverna grande! Você viu, Gigi? Dá tchau, dá tchau! Olha! Gente, é enorme! Olá! Começando mais um vlog para vocês do nosso final de semana, sábado. Eu já tomei meu banho aqui, o Lê está no mercado. Estou fazendo a minha make e olha só quem também está fazendo a make. O que? O papai está pegando a fruta? E você está fazendo o que? Estou. Você está? Estou. Passando maquiagem? Passando batom? Esse batom. Esse é seu? Deixa eu ver. Passa na boquinha. É um hidratante, batom hidratante. E a gente pintou as unhas, ó. Faz assim com a mão. Pintou a unha da mão, pintou a unha do pé. Cadê o pé? Tudo de amarelo, que é a cor favorita, né? Que ajuda para abrir, é só puxar. Isso! E aí? Isso! Aí guarda! Aí guarda! E a gente vai tomar banho, né? Para a gente colocar um look igual. O papai chegar... O papai me ajudou. Isso! E quando o papai chegar, a gente vai falar. O que é mamãe? O papai me ajudou. A gente precisa pôr o look primeiro. Botinhas. Botinha da mamãe. Botinha da Gigi. Olha lá para frente. Sainha da mamãe. Sainha da Gigi. Jaqueta da mamãe. Jaqueta da Gigi. Bolsinha da mamãe. E cadê a sua? Bolsinha. Bolsinha da Gigi. Vai Gigi dançando. Olha o nosso look. Olha o nosso look. Vem cá. Nós somos Rock'n'Roll. Com as nossas jaquetas de couro. Pronto. A gente está pronta. E estamos com looks iguais. Olha o nosso look. Olha o nosso look. Fiz um videozinho. Tá colocando o piquenique? Fiz o videozinho que vocês viram aí do nosso look. Só falta agora o papai chegar para ver o nosso look. Quer tirar a jaqueta e a bolsa por enquanto? Quando o papai chegar a gente põe. É hora de dormir? É. Você está dando beijo em todo mundo? Deixa eu ver. Não, tem que beijar eles, né? Cadê o beijo? O teste. Está se escondendo do solo? É. Vou dar um beijo nesse aqui. Pode? Não. Não, não dei. Não, dei. Eu vou dar. Ah, você não deu? Ai, beijando todo mundo. Todas as naninhas. E colocando elas para dormir. Pronto. Está tudo dormindo. Está tudo dormindo, né? Olha o nosso look. Olha o nosso look. Qual que é o seu look, Gigi? Esse. Esse de princesa? Você está com blusa azul listrada, bolsa branca, tênis branco. A mamãe também, ó. Tênis branco. O papai lantar. Bolsa branca, camisa listrada. E a gente tem uma coroa. Mas você também tem um óculos? Deixa eu ver esse óculos aí no chão. É meu. É seu? Coloca ele para eu ver. Não quer? Não quer? Mamãe está de óculos na cabeça e a Gigi está de coroa na cabeça. Vem, papai. Vem, papai. Oi. Olha o nosso look. Olha o nosso look. Olha o nosso look. Meu Deus do céu. Olha o nosso look. Você está de bolsa também? Estou. Estou. E esse tênis também? Igual ela. Você está igual, mamãe? Está igual ela? Deixa eu ver se está igual. Coloca o óculos. Coloca o óculos, mamãe. Deixa eu ver uma coisa. É, eu vou pôr o óculos. Deixa o papai segurar esse livro para você. Não, eu preciso. Para você ajudar o óculos. A senhora é no espelho para pôr o óculos, para você conseguir pôr. Papai segura esse para você. Tem que ser com as duas mãos. Com as duas mãos, Gigi. Isso. Isso. Coloca com as duas mãos. Depois você pega o livro. Pau! Poxa lá. Que isso? Deixa eu ver. A perninha tem que ficar em cima da orelha. Aí. Ficou igual mesmo? Deixa eu ver. Está igual? Nossa. Deixa eu arrumar aqui, ó. Olha no espelho. Vê se você colocou direitinho. Olha aqui no espelho. Vai lá pertinho para você ver. Deixa eu ver você. É a mamãe. Olha aqui para mim. Olha o nosso look. Que lindo. Olha o nosso look. Só faltou a coroa da mamãe. Deixa eu colocar a massa. Só faltou a coroa da mamãe. A mamãe não tem a coroa. Só a Gigi, que é uma princesa. É a mamãe. Eu vou pegar uma coroa para você. Você vai pegar uma coroa para a mamãe? Você quer uma coroa também? Eu? Não. Pode ser só para você. A mamãe está bom. Porque a pessoa para mim vai colocar. O Gigi, a mamãe dirigiu? Dirigiu. Muito? Não. Não? Dirigiu muito. Muito? Ou só um pouquinho? Muito. E agora quem está dirigindo? Pai. O papai. E a mamãe tem que dirigir? Tem que dirigir muito. Igual quem? Eu roguei também. A mamãe tem que dirigir muito igual quem? Igual o papai. Igual o papai. 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 Divide com a mamãe. Ela está sem. Divide com a mamãe. Está sem o quê? Dirigir. A carteirinha. A carta? Ah, o papai não tem a carta. A gente não tem. Está com você. Dá um pouquinho para ela. Dá um pouquinho para ela? Esse pouquinho para ela? É, para a mamãe. Obrigada, meu amor. E você fica com dois. Eu vou ficar com dois? É. A gente chegou na festa junina. Já estamos mandando ver nos espetinhos, né, Gigi? A gente veio de novo numa festa junina de uma igreja. A mesma que a gente veio no final de semana passada. Não paga nada para entrar. Tem várias barraquinhas de comida delicinha. Um climinha bem gostoso. Várias mesinhas. Então a gente veio de novo comer. Se divertir um pouquinho. Sair de casa. Para fazer um calor gostoso. Aí a gente está comendo os coraçãozinhos dela aqui. Eu estou comendo carne. E o Lê foi buscar mais comida. Olha quem vai pescar agora para o papai. Olha quem vai pescar agora para o papai. Vamos sair para ir na churrascaria. Churrascaria, não. Pinsaria. Agora vem para o papai ver. Ela pediu para eu pôr luvas. Ela está até com o anelzinho, o colarzinho. Olha o estilo da gata. Espera aí. Vou falar para o papai ver você. Papai. Olha, papai. Ai, meu Deus do céu. Olha essas luvas. Você está de luva de princesa. Nossa, é essa varinha. De princesa, né? É de princesa. Você não quer a coroa? Só está faltando a coroa. Quer? Quer a coroa? Olha ela. Que coroa linda. Está muito princesa. Meu Deus. Tem até um lencinho segurando. Deixa eu ver essa luva. Está com o anel em cima da luva. Com o anel em cima da luva? A gente ama de luva. 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 Foi embora o elevador. Saímos para jantar. Tiveram uma pizzaria só nós três. E o Leandro está ali com a Gigi. Ali tem uma brinquedoteca nessa pizzaria. Aí ele estava com a Gigi lá. Ela ficou um pouco sozinha com os monitoros. Mas depois não quis mais. Aí o Leandro ficou um pouco lá. Mas a pizza chegou muito rápido. Então agora vamos comer uma pizzinha. E já já... Depois ela brinca mais. Mas ó, fica a dica, tá? A gente já veio aqui algumas vezes. Chama Pisato. Fica na zona norte de São Paulo. É uma pizzinha gostosinha. De domingo. Eu acho que tem comida italiana sem ser pizza. Não lembro exatamente. E tem essa brinquedoteca ali que é bem legal. Domingou. E hoje é dia de passear. Lida com o carro. A gente está saindo de carro. E a gente está em... Mas ele precisa de carro, né papai? Precisa, filho. Porque é longeão. Porque é longeão. E a gente está indo para o Animalia Park. Que é tipo um zoológico. Em Cotia. Perto de São Paulo. E a gente vai encontrar com os priminhos da Gigi. A gente marcou de todo mundo no mesmo dia. Com a Alice e com o Dadá, né? Daí todo mundo hoje lá. E a gente... Eu comprei o ingresso no site. Tudo. Comprei também o café da manhã. Então a gente vai chegar lá. Tomar café da manhã lá. Para depois fazer o passeio em si. Então... Bora! Chegamos. Estacionamos o carro. Encontra os primos tudo. Carreata de carrinho de criança. Passeio de carrinho. Até aqui vai andar bastante. Então a gente já trouxe logo o carrinho mais power. Cheio de coisa ali. Estamos indo para a entrada. Essa Júlia. Entramos, galera. Passamos a catraca. A gente já comprado o ingresso online, né? Olha, tem até teleférico. E a gente vai primeiro fazer a nossa parada no café da manhã. E depois o passeio em si. Olha a girafa. Você está vendo a girafa, Gigi? Ali, ó. Não... Ah, aqui ele também. Mas, ó. Lá na frente, a girafa. Está vendo? Grandona. Ela é sua amiga. Ela é sua amiga? É a girafa. Girafa. Passou um bicho ali também, ó. Você viu? Tem um monte de zebra, Gigi. É a família dela. É a família dela. É isso mesmo. É a família da zebra? Tem a mamãe, o papai e o filhinho? É? Olha o filhinho ali. Olha o filhinho ali, pequenininho. Dá tchau pra eles. Olha que pequenininho. Tem dois filhinhos. O avestruz está vindo pra cá. Ó, tem a zebra. Mais zebra. Tem uns... Acho que são uns viadinhos, né? Os cervos. E o avestruz está vindo, ó. Ele e um monte de galinha da Angola. Vindo atrás dele. Ó, o avestruz está vindo pra gente ver mais de pertinho. Tá vendo? É um pássaro grandão. Ó, os caminhos aqui são todos cobertos, tá vendo? Então, mesmo se tiver muito sol ou chuva, é bem tranquilo de passear aqui. E traga um carrinho, gente. Com criança pequena. E agora, vamos ver o leão. Cadê o leão? Ah, o leão está ali dormindo, ó. Dormindo. Olha, o leão está lá dormindo. Leão e a leoa. As duas, as duas, prima andando junto. Agora deu uma animada as duas aqui, ó. De mão dada. Onça pintada. Vamos procurar ela. Será que está lá naquele outro que as pessoas estão? Aqui tem uns peixinhos. Ó, a onça entrou nessa caverninha ali, ó. E está dormindo aqui, ó. Encostada no vidro. Olha isso. Olha a onça grandona. Agora tem aqui, ó. Esse caminho que entra numa caverna. E a gente vai para o café da manhã. Olha a caverna. E as duas juntas ali. Nossa, que caverna grande. Vocês estão com medo do quê? Olha, ali está fechado. Siga nessa direção. Vocês estão vendo o passarinho? Na mão da moça? As duas. Bom dia. Bom dia. Dá oi pra ele. A gente entrou agora no aviário. Então aqui, ó. Tudo é coberto, fechado. E os pássaros estão soltos por aqui. Não pode tocar nem alimentar. Mas, ó. Olha aqui, ó. Os pássaros estão soltos por aí. E aí a gente vai andando e vendo os pássaros que tem por aqui. Olha o bichinho aqui, ó. Olha o viadinho aqui. Ai, passou umas araras aqui. Ali? Aham. Olha a arara azul ali, ó. Elas estão voando pra lá e pra cá. Olha lá. Fica olhando pra cima. Olha os pássaros passando. Viu? Olha, ela está escalando ali. Olha ela lá em cima. Que bonitona. Ó, passou uma voando ali. Olha, passou um vermelho agora. Vocês estão vendo juntinhas? Abraçadas? Ali voando, ali voando. Passando vários. Ficou uns soltos, né? Então... Vocês viram? Arara azul grandona? Olha ali, ó. Ó, ó. Que lindo. Aqui, aqui. Ó. Uau. Caraca. Nossa, passou bem baixo, né? Ai, tá vindo outra. Ali passou um tucano lá em cima agora. Ó. Passou outra voando. Elas estão bem ali. Ó, ó, ó. Eita. Olha que linda. Nossa, passou tucana também. Eu vi tucano passando também. Mas não dá essas duas assim de mão dadas. Não dá. Elas abraçadas com medo dos pássaros, viu? Olha uma vermelhona ali, ó. Ela tá comendo, tem um... Olha lá, tem um respiro. Aham. Olha as vararas aqui, Gigi. Ali. Aqui, ó. Ali. Vem lá, vararas. Querem ver a água. Olha elas aqui comendo. Olha aqui, aqui. Nossa, perdi. Ali. Olha aqui, tem um... É louco aqui. Vai passar aqui embaixo. Vai passar aqui embaixo. Ó, ó, ó. Passou ali. Ali, ó. Tem uma correndo ali. Entrou na ar. Ai, passou. Fica aí olhando, Gigi. Ali, ó, passou. Ela passou. Olha o tucano. Tá vendo? Olha que lindo. Tem esse bichinho aqui, ó. O que que é esse? Um. Nossa, um urubu ali. Encostou na cabeça do cara. Urubu, sei lá. Olha a anta aqui. Ali. Ali. As antas. Aqui, aqui, de novo. Foram para o outro lado, já. Ali, 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 ali. Vamos vir, vamos vir. Uh! E aí, dentro do aviário, depois que a gente termina, o caminho todo do aviário é o café. Café Caverna, onde a gente vai tomar café da manhã. Então, não é logo que chega no parque, não. Tem um tempinho, hein? Quem não vai tomar café, segue outro caminho aqui. Então, chegamos aqui no café da manhã. Aí, a gente vai sentar ali, ó. Sentar nessas mesinhas. E aqui, o café se serve à vontade, ó. Frutinhas, pãozinho, bolo, frios. Tem várias opções. Depois do café da manhã, a gente tá seguindo o caminho. Aqui, agora a gente tá meio que dentro de uma caverna. E vamos ver que bicho que vai ter por aqui. Urso de óculos. Vamos ver o urso. Olha que da hora aqui o espaço. Ah, é um pequeno. Ah, não, aquele não é um urso, mas é um bichinho pequeno. Ó, o urso tá aqui. Aí, aqui tem o tamanduá. Tem ali, tem aqui embaixo. Tem que entrar em sear a câmera aqui. Ali, ó. Tamanduá. Tem dois ali, não, é um. Olha a raposinha. Raposinha é o quê? Do mato ou não? Sabe escrito na placa. Raposinha do campo, eu acho. Raposinha do campo. Olha, que bonitinha a raposa. Você viu a raposa, Gigi? Viu? Viu? Ela tava aqui na sua frente. Ó, a gente tá tipo numa caverninha com vidros. Olha o tamanduá bandeira. Você viu, Gigi? Dá tchau, dá tchau. Ele é grandão. Nossa, ele é grandão. Vai passar de novo, Gigi. Ele tá voltando. Olha que grandão. Olha aqui, agora tem umas araras no meio do caminho. Nossa, a vermelha. Elas estão gritando aqui. Olha. Como que a arara grita? Lobo Guará. Tá lá atrás da pedra? Lá no alto. Tem outro ali, ó. Tá dormindo aqui. Você tem novo, sim. Ó, o Lobo Cadê. Tem outro lá. Ó, tem um teleférico aqui também. Ele é a parte, paga pra ir, uns R$25. E aí você pode só ir e parar lá embaixo, na entrada, ou fazer ir e volta. Eu não sei como é a vista, acho que a gente não vai andar nele. Mas tem essa opção aqui também, né? Não sei o quanto de legal que você vê. Mas até agora a gente só fez 40% do percurso. Então bora continuar. Agora a gente vai pra Fazendinha. Fazendinha. Olha a Fazendinha, que bonitinha. Aqui é a parte das galinhas. Tem várias casinhas assim. Olha que graça essa Fazendinha. Uma graça. Olha, gente. Fala, galera. A gente tá com a Fabi ali agora no carrinho. E ó, a gente tá aqui na Fazendinha, que vocês viram aí. Tem um lago. Tem pato, tem peixinho aqui, ó. A gente vai dar a volta. Tem várias casinhas. É bem bonitinha essa parte da Fazendinha. Show de bola. Vamos continuar. Olha elas aqui, ó. Tá cantando, mamãe? Tá cantando a lista dos cinco patinhos pros patinhos. Não, vamos lá. Ah, vamos lá. Tchau, patinhos. Vamos continuar. Vai, tchau, patinho. Tchau. Tchau, patinho. Carinha do bicho. O que você tá me filmando, hein, senhor Leandro? Viu, filho? Olha o bichinho de Gigi. Aê. Tá almoçando ali já. Tchau. Tchau. Vamos ver o porco? O porquinho ali, ó. O porquinho. Ó, gente. Tem várias casinhas aqui, ó. E aí, agora aqui é a da cabra. Olha o cabrinho aqui, ó. Olha o cabrinho. Olha o cabrinho. Olha o cabrinho. A gente entrou numa área aqui Que também tem pássaro solto Tem até um ali do lado Não pode pôr a mão, nem nada Mas eles podem ficar soltos aqui tudo Tem ali, tem vários bichinhos soltos Olha esse aqui Olha esse penache Ah, pulou Tem outro ali, tem várias espécies aqui Tem o azul ali Olha que bonito aquele azul Agora o tucano que eu não achei Uma hiena Ela está ali, ó Passando De um lado para o outro É hiena Hiena A hiena ela faz assim, ó É a hiena Por que ela faz assim? Eu não sei Olha lá Ela olhou para você Ela está atrás da pedra Ô gente Meu primo e o Dadá foram no teleférico Vocês não sabem O teleférico quebrou, mano Meu primo tem medo de altura Ele foi com o filho dele Travou o bagulho A gente vai outra A gente está aqui Peguei uma cervejinha Peguei uma cervejinha Estamos tomando um negocinho Tadinho, velho O pessoal da manutenção Agora chegou achando que você vai puxar na mão Putz Estão tentando desenrolar lá Ai, caraca O duro é esse calor, né Esse calor Ficar naquelas casinhas Solzão rachando É dureza Olha só o look, tá Pelo amor de Deus Estou para resolver logo Olha lá, gente Voltou a andar a parada lá, hein Graças a Deus Voltou a funcionar Ô, meu Deus do céu Olha o pessoal aqui Nossa Ah, tem uma ventilaçãozinha Pelo amor A galera tomou um sol, hein Agora vai Meu primo com o priminho Acabaram de descer Vamos dar a volta lá Aí, gente Esse daqui foi o Vini Que foi lá dar um rolê no No teleférico Ficou perfeito Preciso de atendimento médico Ai, meu Deus do céu Tadinho, mano Olha, o Dadá dormiu agora Capotou E aí, foi com emoção esse rolê Você tá louco, velho Solzão rachando na moringa Agora a gente tá dando risada Meu negócio foi tenso, velho Tá mais com o pequeno lá Agora Foi-se Bora agora, parque Partiu Olha aqui, ó Parece foquinha Mas é o lobo marinho Tem uma grade aqui Fica ruim de focar Mas tem uns lobinhos ali Depois a gente vai passar ali embaixo Ó Tem outro ali Parece uma foquinha Ai, que bonitinha Olha o rinoceronte Comendo lá na frente, ó Olha Hã? O rinoceronte Olha, agora dá pra ver os gorilas Olha ali, tá comendo A gente tava vendo jogar comida dali, ó Que eles tão jogando comida E aí, ó Aí, eles tão comendo ali Na sombrinha Você viu o gorila, Gigi? Tá vendo? Chega mais perto pra você conseguir ver Tá comendo frutinho igual você, ó Tá caindo as frutinhas Tá comendo tudo, né? Ah, ele veio ali pertinho Encostar na sombrinha Agora o lobo marinho que a gente tava vendo lá de cima Ai, seguraram as frutinhas Ai, pra filmar ficar ruim Que dá reflexo do vidro Mas... Muito bonitinho Ai, passou aqui embaixo, ó Embaixo dá pra ver melhor Ali, ó Olha ali os macaquinhos Ele é o macaco Aquele da cara azul É ali embaixo, ó Mas eles tão longe Tem mais um Tem mais um, eu vi Tem mais um Ali, ó Ali, ó Olha a cara dele aqui, ó Olha É o macaco do rei leão Nossa, cara deles até medo Ó, só pra vocês verem Tem vários banheiros ao longo do caminho Alguns restaurantes também Em alguns lugares que você pode parar pra comer Porque é um passeio meio que de um dia inteiro, assim A gente já tá só na metade do percurso E já são, sei lá Uma da tarde, duas da tarde Ó, o hipopótamo agora Olha a casona do hipopótamo aqui Ele tá ali Nadando ali Tá lá É, tem mais água É Esperar ele levantar Ali, ó Levantou Olha o camelo Tem um ali na sombrinha E o osso tá ali comendo E agora Cangurus Olha ali, ó Um canguru E um monte de cangurus A gente entrou em outra área De aves Também, ó Toda coberta Mas esses bichos ficam soltos E agora tem aqui, ó Os flamingos Os flamingos Que bonitinhos Mais patos São os patos Olha ele aqui E aquele de cabelo maluco Cabelo maluco Olha o tucano, Gigi Olha que lindo Terminamos Olha aqui, ó 100% do percurso E olha o tamanho Disso daqui, gente Olha o tamanho Disso no mapa A gente andou tudo isso São 5km De percurso E aí fora A gente parou pra comer Enfim Vai parando pra tirar foto Olha isso Olha o tamanho Desse lugar Bom, terminamos Todo o percurso E aí a gente termina numa lojinha Tem, enfim Várias coisinhas pra comprar Bichinhos Os macaquinhos Camanduá Girafinhas, né Ó, 120 Leãozinho Enfim Tem a lojinha no final E aí agora vamos ver a próxima parte do passeio Olha, depois que você sai do passeio Sai da lojinha Você chega nessa área aqui Onde você pode sentar Pra descansar Pra comer Tem várias lojinhas de pelúcia De brinquedos Além daquela que a gente passou Tem um restaurante de comida E um de hambúrguer também Então Tem algumas opções aqui Pra comer E sentar E descansar Enfim Ó, vamos ver A hamburgueria Tem a hamburgueria aqui Não está indo Mas enfim Tem uma hamburgueria Tem outro lugar ali pra comer Beber alguma coisa Depois de toda a parte do zoológico Agora a gente vai aqui, ó No Animal e a Diversão Que é onde tem os brinquedos Dentro de um parque fechado Um parque indoor Os brinquedões Vamos lá Eu quero ver a cara da Gigi Olha pra cá Uau Uau Gente, é enorme É muito enorme Olha isso Xícara que gira Carrossel Tem um parquinho Um castelinho ali Aviãozinho A animação das crianças Já deu até outro ônibus Digi, olha a formiga Olha a formiga ali em cima A formiga Você vai querer ir no carrossel? Ali, ó A gente vai primeiro nesse aqui, ó Nesse aviãozinho Vai começar, hein? Olha lá Levanta a mão pro alto Vai, radical Uuuu Tá gostando? Gostou? Parou 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 no alto Desceu Olha a formiga do alto, Gigi Uuuu Ó, gente Chegamos aqui agora No carrossel Ó quem vai no cavalo Que cor que é o seu cavalo? Que cor é o seu cavalo? É laranja Que cor que é? Aqui, ó Amalelo Aqui, ó Olha o seu cavalo aqui, ó Amalelo Gente, eu tô indo na roda gigante com a Gigi, mas ela dormiu um minuto antes do carabéu pra partida pra gente poder subir Vou mostrar pra você um pouquinho da vista aqui, a Gigi, não sei se vai acordar, vamos ver Ó, gente Uma visão aqui, ó Tá rolando uma bandinha ali Tá rolando E aí dá pra ver o parque de diversão meio por cima A gente nem chegou, acho que na metade ainda Ainda chegamos na metade A metade ali, ó Mas falta bastante Você me deixa doidão Ó, gente Subindo agora Estamos quase no topo já Dá uma olhada a visão Ó, gente Aqui é a entrada do parque coberto Você sai aqui embaixo das formigas Vou puxar um pouquinho mais aberto pra vocês terem uma ideia E aí a gente já fez isso daqui Tem o negócio de um dragão lá em cima Que eu não sei, acho que hoje deve estar desativado Porque eu não vi nenhum movimento Mas é alguma coisa lá que rola Aí aqui tem um posto de alimento, né De bebida Sorvete Ah, não Alimento não É sorvete e bebida Aí tem atração Praticamente, cara É bastante coisa aqui Ó, aquela parte do negócio de uma caveira Tem aquelas xícaras malucas Ó, um balão aqui que tá andando Voando, na verdade E lá do outro lado É a roda gigante E uma montanha russa Aquela do foguete lá Ó, galera Aqui Chegar um pouquinho mais desse lado aqui, ó Um lado escuro Que acabou de apagar as luzes Que é o carrinho de bate-bate Olha lá, ó Show de bola A galera aí, ó Todo mundo embolado Sai do carrinho de bate-bate A gente tem esses balões Aí tem essa moto Que legal esse daqui É tipo como se fosse um Um barco viking Com uma motinha Você fica preso só na perna Na cintura, o corpo Tá vendo? Fica todo solto É bem legal É, tem umas pessoas Que não acham tanta graça Parece que tá meio tempo Essa outra parte aqui Já é uma parte mais infantil Né? Então já tem alguns brinquedos Que o pessoal mais novo consegue ir A Gigi conseguiria Mas A Alice ali A Alice vai entrar, ó A priminha tá acordada A Gigi deu uma dormida agora A prima tinha dormido mais cedo Agora a Gigi dormiu E sim, gente Aqui é frio pra caramba Essa parte aqui Onde a gente tá Gente, é muito gelado aqui Fica a dica pra vocês, viu? Eu subi ali na roda gigante Engraçado que do meio pra cima Cara, é um calor A parte de cima ali Agora pra cá, né? Onde tem esses aves condicionados Fica toda essa parte aqui Jogando o ar Né? Pra refrescar Mas aí é demais Olha lá Oi, Alice, hein? Olha a carinha dela Pega uma colherada aqui O que que eu não estudei? Tô doido Tô doido Tô doido De novo, de novo Tô doido Tô doido Malha Park Foi muito legal A gente acabou chegando Parou pra jantar Chegou bem tarde em casa E eu tava com muita enxaqueca Então eu acabei não vindo aqui Encerrar E nem falar mais sobre o parque Dar detalhes pra vocês Mas estou aqui agora para isso Bom, primeiro eu quero falar Que eu amei Né? Foi incrível Eu tinha já certas expectativas De vídeos que eu já tinha assistido E tudo mais Mas superou as minhas expectativas Assim, gostei bastante Do Animalha Park Não é um ingresso barato O ingresso varia com datas Vira e mexe tem promoções Então eu não vou falar exatamente o valor Porque pode ser que eu fale um valor Vocês vão entrar no site É outro Mas entre aí no site Pra vocês verem A gente pagou, acho que R$150 R$150 Eu não me lembro R$150 por pessoa Inclusive criança Mas tem Tá numa época promocional Então esse ingresso Não é esse valor Enfim Então ó Vamos falar pra vocês Se fosse o dobro do preço Não, vale, né? Eu acho que vale É um passeio caro Mas é o dia inteiro Assim, é um passeio pro dia inteiro Pelo que agrega Nossa, velho Achei animal Não, foi animal Muito top Algumas dicas Se você for com criança pequena Leve carrinho Porque são 5km andando E assim, a criança vai cansar A criança já teve uma hora Que dormiu Dormiu no carrinho Ainda bem que a gente Tava com o carrinho Então leve carrinho Tem subida Tem descida É, leve carrinho Mas tem muita subida E descida Puxada Ainda assim O carrinho vale a pena O que eu achei muito legal É que é tudo coberto Gente, são 5km E tudo tem uma cobertura Então mesmo se tiver chovendo Claro, se tiver um vendaval Não, mas se tiver uma chuvinha Não vai atrapalhar o passeio Se tiver aquele mega sol Não vai atrapalhar Porque tem uma cobertura Ali durante todo o percurso Achei isso muito legal Isso é um ponto fortíssimo É O que mais? Dá pra levar comida Então tipo Que nem a gente tava com a Gigi A gente levou uma frasqueirinha Com frutinhas Com suquinho Com snacks Porque é o dia inteiro mesmo Então Tem vários restaurantes Ao longo do caminho também Então se você quiser Comer por lá E tudo mais A gente vai ter que voltar pra comer aquele hambúrguer É, a gente não comeu o hambúrguer Então tem opções pra comer por lá também Mas Com criança, né Aquela coisa de comer ali Andando Aquilo, então Vale a pena levar também Os seus snacks Pra ir comendo no caminho Eu acho que vale a pena Chegar cedo Na hora que o parque abre Pra fazer o negócio Do começo ao fim A gente ficou o dia inteiro Porque além da Vocês viram que além da parte dos animais Que são 5km Tem toda aquela parte Indoor De brinquedos Que tá incluso no preço Você não paga nada Pra ir nos brinquedos ali dentro E tem um monte de brinquedos A gente não fez quase nada Até porque a Gigi dormiu também Enfim Mas Eu acho que Vale pra passar realmente O dia inteiro Assim Uma programação Bem legal Outra coisa A gente tomou o café da manhã O café da manhã Que você já compra direto No site Custa R$60 o adulto R$40 a criança Minha opinião Eu não acho que vale Por dois motivos Primeiro Pelo valor ser alto Pelo que oferece Na minha opinião Eu acho que É E uma coisa que eu não gostei É que ele não é no começo Então assim A minha intenção Era chegar no parque A gente foi sem comer Então a gente ia chegar Sentar Tomar o café E fazer o passeio Só que não Ele é no meio do percurso Não é no meio Mas ele é durante o percurso Então primeiro você vai Entra Vai passando por vários animais E tal E nisso a gente com fome Foi fazendo rápido Um km É isso mesmo Lembra Um quilômetro São cinco né Então no primeiro quilômetro Mas tem vários animais No caminho E aí a gente foi fazendo rápido 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 Porque tava todo mundo Morrendo de fome Vazia Todo mundo Pega a vida Pra depois parar lá E comer Então assim A gente acabou Que essa primeira parte A gente Correu Não aproveitou tanto É Não aproveitou tanto Por conta disso Então acho que Vale já ir com o café tomado E talvez parar pra almoçar Em algum dos restaurantes No meio do caminho Ou né No final dos cinco quilômetros Tem aqueles restaurantes também Enfim Eu acho que Tem outras opções Na minha opinião Tá Pode ser que pra vocês Ok O café da manhã Toma café antes de sair Não vai com tanta fome Acho também que é uma questão De expectativas Então a expectativa que eu tinha É que ia ser logo no começo Enfim E acabou atrapalhando Porque a gente tava com fome Mas vocês viram aí Como que foi o café da manhã E tudo A parte favorita do passeio Pra mim Foi o aviário Né O primeiro aviário Grandão Que é o do café Gente Os pássaros soltos Muitos pássaros Pássaros lindos Mano Eles davam um rasante Na gente Assim Não Muito louco Muito louco Mas grande Espaçoso Grandão Nossa Muito legal Achei muito legal Queria ter visto mais os bichos acordados Carabéns Eles estavam tudo preguiçoso Tipo leão Onça e tal Mas enfim Né gente É o animal Você vai ver Do jeito que ele tiver O humor que ele tiver no dia Mas bastante animal Achei bem legal Bastante bicho Bastante coisa E a estrutura também Né Tipo muito bonito Muito limpo Tem lixo A cada Dez passos Tem lixo Então muito limpo Tudo Muitos restaurantes As lojinhas Tudo que vocês viram E tem o teleférico Que a gente não fez Na verdade Vocês viram aí O que aconteceu com o teleférico Então na verdade Então na verdade A gente não foi Porque o teleférico É a parte Né Não tá incluso Acho que é 25 reais Aperta Cada percurso Pra ir E 25 pra voltar Fabi Dá só pra ir E dá só pra ir Porque assim Você tá quase na metade Do passeio Dos 5 quilômetros E aí você vai pegar o teleférico E vai lá pro final E aí se você terminar ali Não dá pra você voltar Entendeu? Então tem que fazer Bate e volta o teleférico A não ser que você queira ir embora E tudo bem Mas aí você faz Bate e volta Pra continuar O resto do percurso Né Então 50 reais por pessoa Certo? Isso 50 reais por pessoa Pra fazer o bate e volta A gente não foi Quem foi Falou que Todo o parque de cima Que parece aquela imagem De drone Que é muito bonito Então acho que É uma coisa que vale a pena Se você tem Essa vontade Deve ser muito bonito De ver Passa por cima Acho que tem um ponto Eu não sei onde ele falou É É legal É legal ver Essa imagem de cima Ele não é tão longo É Ele não é tão longo O percurso Só que vocês viram aí O primo do Leandro Foi Com o filhinho E ele O primo Morre de medo De altura Mas foi E a gente até falou Ah vai lá Ver se é bom Porque a gente fala Se vale a pena ou não Oxê Parece que foi Uma coisa Parece que é uma coisa Justamente porque Ele tem medo Travou O teleférico E ele ficou um tempão Parado lá em cima Dentro do teleférico E aí depois Conseguiram puxar Tiraram todo mundo Tá tudo certo Mas justamente Com ele que tem medo Então Enfim Aí a gente não foi Também Obviamente Mas É uma coisa a mais E o parque de diversões Eu achei sensacional Eu entrei Eu fiquei chocada Com o tamanho Eu não tava esperando Tão grande Com tanto brinquedo Com tanta coisa Então me surpreendi E bem legal Achei Que é bem legal Que aí você tem Esses dois momentos Totalmente diferentes Do dia Ver os animais E os brinquedos Então Na minha opinião Super vale a pena Eu acho que um passeio Aqui com criança Legal Bom Acho que é isso E eu gostei Cara Minha opinião Gostei demais Decoração Muito bem Cuidado Também que é um Ambiente novo Telhadinho Até falei com a Fabi Falei Nossa cara Me lembra Tipo um padrão Sabe Disney Assim Então Muito bem cuidado Achei Porque o pessoal lá Tá de parabéns Legal manter isso daí Por longo tempo Então achei top Muito legal Ah outra coisa também Estacionamento Acho que 70 reais Ah isso Bem lembrando Não tem esses valores Aí a mais Mas Enfim Faz parte E aí Como eu falei Dá pra você levar Comidinhas Então você pode Economizar nessa parte Por exemplo Não tomar café da manhã E só almoçar Enfim Então não tem como você Se ajeitar E ainda mais com criança Que a gente sabe Que a gente fica preocupada De não levar nada De comer Então dá pra levar Coloca no carrinho Leva água E É isso Um alô Referente ao estacionamento Fora do parque Lá em cima Tem um estacionamento Tipo uma parte O pessoal de cobre Acho que é 45, 50 reais Mas você tem que descer Tudo andando Né É uma ladeirinha Assim Então não sei se vale A gente prefere já parar Na boca do gol Ainda mais com as crianças Não se distraia Então tem que ter atenção Não se distraia Ô Jesus A gente tá num carro aqui Que chama a atenção Do grupo toda hora Bom É isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco com a gente Fazer esse passeio Um pouco com a gente Dá pra vocês terem um pouco Da noção De como é o passeio E é isso Deixa um joinha no vídeo Se inscreve no canal Beijo Até os próximos Inclusive o próximo vlog É o que a gente tá indo agora Viajar Só os dois Tchau 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 Tchau